Aí eu fui naquele restaurante super badalado, sabe o Paris 6? Aquele que só tem gente bonita e famosa. E acredita que eu encontrei? Ele, o Ricardão. Todo chique, cheiroso, bem vestido. Dei de cara com ele assim que eu tava saindo do banheiro. E ele já veio logo me apresentando o marido. Isso mesmo, menina. O marido. Casado há cinco anos com um bofe lindo. Pareceu sair daquele livro, como é que chama? 50 tons de cinza, é isso? Ai, tinha que ver que homem lindo. Um metro e oitenta, uns olhos azuis. Sacanagem. Por que que todo homem bonito tem que ser gay? Por quê?